e bora joga o jogo da velha bora jogar querido vai eu sou o roxo eu sou o roxo você é o verde porque o roxo tem menos né mas eu sou roxo e eu escolhi assim sem saber gente deu verde eu sou roxo e eu vou ganhar eu vou ganhar mas você vai perder eu vou ganhar ai gente eu nem sabia que eu não acredito eu não acredito eu ganhei meu povo olha isso eu achando que é de verdade vocês acredito que é cenáriozinho perfeito olha só que loucura o cara faz quadro de gente debaixo d'água você tem noção disso faz pintura debaixo d'água a água a tinta então no caso é a prova d'água né será que dá certo isso mesmo gente queria ver o resultado final mas não achei ai gente olha que legal esse abridor gente de garrafa gente antigamente meu pai me ensinou a abrir com dente ou seja as garrafas de tubaína eu abria com dente porque meu pai abria com dente gente hoje o dente é todo esfolado porque eu fiz brincadeira gente meu dente é perfeito mas não faz isso com dente viu arruma um negocinho desse se você achar se não tiver faz com dente mesmo não faço esse caso a forma certa de tacar a faca no frango meu povo não pode ter que pegar o dedo assim tá